Então, hoje vou-vos trazer algo que fala-te sobre o favor. E eu hoje tenho a certeza que algo pode mudar na vida dos irmãos. E na minha vida. Então eu intitulei esta mensagem como Algo vai mudar hoje. E então eu vou pedir aos irmãos para abrirem Romanos 4,16. Romanos, capítulo 4. Versículo 16. Então diz assim. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Posteridade é descendência. Não somente à que é da lei, mas também à que é da fé de Abraão. À que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então vou ler outra vez, e vou tirar a palavra posteridade, vou pôr só descendência. Portanto, é pela fé, que para a segunda graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a descendência, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Vamos ficar por aqui. O que eu quero falar hoje é sobre o favor imerecido de Deus. imerecido, quer dizer, obviamente, é algo que nós não merecemos. É algo que nós não podemos fazer nada para obter ou alcançar. É algo mesmo que nós nem sequer podemos comprar. Isto é que é a graça. É o seu favor. Mas ainda assim, para o seu favor, para a sua graça, todos nós qualificamos, para ela. Todos nós. Independentemente do nosso passado, independentemente do nosso dia-a-dia, implementemente de alguma coisa que tínhamos feito menos bem hoje. Ainda assim, nós qualificamos para ela. Assim como uma palavra passa, uma palavra-chave, dá acesso a um programa no computador, a fé permite também que nós andemos no favor imerecido de Deus. Funciona da mesma maneira. Agora, a fé não tem nada a ver com o que nós fazemos, ou o que é que mesmo podemos vir a fazer. Não tem nada a ver com isso. A fé é simplesmente querer, declarar, o que Deus fez e está fazendo em nós e por nós. Quando nós acreditamos que o favor de Deus está por nós, por causa da obra que Jesus já consumou, então as suas promessas de provisão, restauração, saúde, libertação, para nós passam a ser um direito. Não é algo que conseguimos comprar, conquistar, trabalhar, merecer. É algo que, por causa do que Jesus completou, para nós é um direito. não devemos tomá-lo como dado adquirido, mas sabe uma coisa? É mesmo um dado adquirido. Estranho, não devemos tomá-lo como dado adquirido, mas é mesmo um dado adquirido. O que eu quero dizer com isto é que não devemos tomá-lo como dado adquirido no sentido de agora posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho aquilo. Está ali sempre à minha espera. Jesus já fez aquilo por mim. Então, está ali a sua graça, está ali o seu favor. Quando eu precisar, está ali. Sim, mas porque Deus chama-nos a ser obedientes, a fazer de acordo com a sua palavra, não a seguir regras e regulamentos, não a seguir uma lista de mandamentos, mas a fazer e a ter uma atitude na nossa vida em que quando Deus olhar para a nossa vida isso lhe dê prazer. Que nós vivamos de forma a agradar o Pai. Não por causa de regras e regulamentos. Nós já vimos que isso faz parte da velha aliança e isso não trouxe bom resultado. Não sei se vocês leram a história, mas isso não trouxe bom resultado ao povo de Deus. Está uma história nova. Começa na morte de Jesus. Uma nova aliança. E essa sim é um dado adquirido. E sabem porquê nós temos direito a ela? Porque Jesus já pagou o preço. Então estas promessas não são apenas para os judeus. Vamos ver outra vez no início em Romanos. Portanto, é pela fé para seja que segunda graça a fim que a promessa seja firme para toda a descendência. Não somente aqui é da lei judeu, certo? Mas também aqui é da fé que teve Abraão. qual é pai de todos nós. É para a nossa descendência. Amém? Então isto é para todos nós. Hoje. Não era só há dois mil anos atrás. É para hoje. É para nós um dado adquirido. Estamos a falar de Jesus Cristo já completou tudo o que havia a completar. Está consumado. Ele já preparou. provisão, cura, libertação, restauração em todas as áreas que nós temos necessidade. Vamos dar um exemplo mais prático. Às vezes é mais fácil nós ligarmos com exemplos mais práticos. Ruth era uma viúva. Uma mulher gentia. Colocou a sua fé na graça de Deus. Ruth na graça. Mas a Ruth está no Velho Estamento. é. Mas antes de vir a lei também já havia a graça de Deus. Só que nem todos beneficiavam dela. Ruth como gentia já beneficiava da graça de Deus. Ela percebeu-se que o seu Deus é um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. e não um Deus de regras e regulamentos. Ela acreditou e declarou que o favor de Deus a levaria para um campo certo onde iria encontrar favor aos olhos do seu Senhor. Nós conhecemos a história. Fomos a Ruth 2.2 diz lá E Ruth a Moabita disse a Noemi deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. Isto é a Ruth a falar com a Noemi e disse Noemi vai minha filha e ela foi vocês sabem para que campo é que ela foi? Para o campo de Boás porque ela era dependente do favor imerecido de Deus Deus não só a colocou num campo colocou-o num campo rico de um homem chamado Boás colocou-o na descendência da linhagem que até os dias de hoje que veio dar a Jesus Isto é favor imerecido Se quiserem ver a linhagem está em Mateus 1 vocês vão ler a história está lá os filhos de filho de filho está lá a história toda Mateus 1 A fé de Ruth em Deus abriu-lhe um novo mundo de favor para ela Foi como se de um dia para o outro ela precisasse de usar óculos não via nada e de repente pum uau agora eu vejo porque ela soube depender da graça de Deus do favor de Deus e de um momento para o outro que ela tinha dificuldade a perceber-se com o favor de Deus que ele foi nítido está ali é para mim é isto e ela tomou posse disso ela passou da pobreza para a superabundância vocês não pensam que uma mulher no Velho Testamento viúva vive bem não é o caso naquela altura era muito difícil ser uma mulher viúva então imagina uma mulher em pobreza do momento para o outro passar para a situação de abundância porque nós conhecemos a história de Ruth certo então passou da pobreza para a abundância numa situação de viúves para uma situação de casamento estável melhor ainda passou de uma vida em que nem sequer tinha descendência não tinha filhos para ter uma família completa Deus restaurou a vida de Ruth mais do que ela poderia esperar ou imaginar ela até se chegou a um ponto de se tornar um membro notório da comunidade se vocês forem ver a história de Ruth no livro de Ruth vocês vão ver que ela é reconhecida perante os outros porque ela dependeu de Deus ela confiou em Deus então se uma gentia chamada Ruth que estava debaixo da antiga aliança conseguiu desfrutar do favor de Deus quanto mais nós que estamos debaixo de uma nova aliança não desfrutamos disso não desfrutamos nós das bênçãos de Deus não temos direito de nós a essas mesmas bênçãos não temos nós direito a esse favor imerecido de Deus na verdade porque Deus nos vê através de Jesus do seu filho que ele olha para nós não vê A B C ou D ele vê Jesus A Jesus B Jesus C Jesus D porque ele vê-nos através de Jesus sem falha sem pecado quem aqui não é pai ou mãe e que não faria tudo o que pudesse pelos seus filhos e o que é que Deus faz para o seu filho Jesus não dará a ele todas as coisas então porque quando ele olha para nós ele vê Jesus nós hoje peraí acho que você não percebeu nós hoje não é amanhã é hoje é hoje no dia que se chama hoje que dia é hoje é hoje hoje não é ontem hoje não é amanhã hoje é agora é já é hoje então no dia que se chama hoje nós desfrutamos do mesmo favor que Jesus tem isto leva-nos a um nível completamente diferente não sei se os irmãos estão a perceber uma coisa é nós ai tal Jesus ama-me Deus ama-me eu sou o seu filho ele quando se lembrar de mim ele vai vai me ajudar ele sabe que eu estou a passar uma situação difícil aqui ou ali eu preciso disso preciso daquilo preciso de uma cura preciso de libertação preciso de um trabalho preciso de uma casa preciso de um carro Deus conhece as nossas listas todas melhor que nós há coisas nós ainda nem sequer começamos a preocupar-nos com elas porque temos outras que estão na lista das prioridades estão lá mais para cima certo no dia que nós tivermos o problema da casa resolvido começamos a pensar no carro no dia que temos o carro resolvido começamos a pensar ter um trabalho melhor no dia que temos o trabalho melhor resolvido começamos a pensar tem aqui uma coisa no ombro que me está a incomodar Deus tem que me curar disto até que chegamos ao dia em que Deus Deus tinha aqui um ponto negro que estava aqui a chatear até que chegamos ao dia em que dizemos graças a Deus já havia a plenitude de Deus na minha vida então nós temos cada um segundo a situação que está na sua vida tem um nível de necessidade diferente ou uma prioridade diferente mas o que estou aqui a dizer hoje é que quando Deus olha para nós ao ver Jesus Ele vê-nos com todas as necessidades supridas Ele já preparou suprimento para toda e qualquer necessidade que nós tenhamos vamos abrir em Efésios 1 então diz assim em Efésios 1 vou ler do versículo 3 ao versículo 6 Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos legais celestiais com Cristo como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor então nós somos santos irrepreensíveis desde a fundação do mundo por causa de Jesus Cristo certo? Continuando e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade e noutra tradução eu achei beneplácito isto é um bocado complicado deixa-me por isto por miúdos então segundo noutra tradução diz o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu o que é que diz nas vossas bílidas a seguir? diz como? na minha diz assim a qual nos deu gratuitamente em Jesus Jesus então este favor esta graça ela é gratuita já vimos não pode ser comprada não pode ser adquirida não pode ser merecida ela é gratuita foi Deus que me la deu através de Jesus irmãos o que eu quero aqui nesta tarde acrescentar e rapidamente concluir é que quando nós acreditamos que nós temos o mesmo favor que Jesus tem há todo um mundo novo que se abre à nossa frente nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente quem está escrito a palavra de Deus? não é que as suas promessas são sim e amém em Cristo? então se já nos deu todas as coisas se Deus quando olha para nós vê Jesus a quem Ele já deu todas as coisas os irmãos não acreditam em mim vamos abrir em 2 Coríntios 2 Coríntios 2 Coríntios diz assim no versículo 20 pois tantas contas forem as promessas de Deus capítulo 1 versículo 20 peço desculpa 2 Coríntios 1 20 pois tantas contas forem as promessas de Deus nele está o só uma pessoa que tem sim na sua Bíblia e as voces têm o quê? têm o sim também mas alguém tem o sim na Bíblia e também escrito? sim então a gente tem o sim ok então nele está o sim portanto é por ele o amém ok na minha também é sim para glória de Deus por nosso intermédio é através de nós que Deus é glorificado através de nós quer dizer com isto hoje rapidamente que hoje é dia de mudança hoje nós vemos de uma forma diferente hoje nós sabemos que quando Deus olha para nós ele vê Jesus a quem ele já deu todas as coisas a quem ele não retém nada e que todas as nossas necessidades estão supridas nele concordam com isto? não estou não estou a falar nada contrário do que aqui está para não na vossa Bíblia diz a mesma coisa certo? então agora vou pedir a igreja para se pôr de pé podem ver e abrir a vossa Bíblia em Provérbios capítulo 8 versículo 35 provérbios 8 35 está escrito porque o que me achar achará a vida e alcançará quem aqui já achou Jesus? quem tem vida e vida em abundância? e temos mais alguma coisa? o favor de Deus mas não é para todos é para aqueles que acharem mas aqui toda a gente nesta tarde já achou certo? o favor de Deus é nosso não, não você não está a perceber o favor de Deus é nosso está alinhazinho o favor de Deus é nosso não é? ainda de pé Salmos capítulo 5 Salmos capítulo 5 versículo 12 pois tu Senhor abençoas o justo o circundas com o teu favor como de um um escudo então alguém hoje está a perceber alguma coisa de novo aqui hoje é dia de vendo as coisas com os olhos diferentes o favor de Deus ele nos persegue ele nos rodeia ele nos alcança ele está diariamente em todo o momento connosco ele nos rodeia como um escudo porque Deus abençoa os justos último versículo Isaías 60 versículo 1 então já sabemos que o favor é imersido não pode ser comprado não há nada que nós precisamos fazer para o adquirir ou o merecer ou é isso é imersido não temos direito a ele nem por nada mas por causa de Jesus ele é nosso é um dado adquirido Jesus pagou o preço então vamos ler este último versículo e depois percebemos isto vemos isto com os novos olhos eu espero que os irmãos consigam jubilar e dar um grito de júbilo de vitória porque é no júbilo é no momento do júbilo no momento da vitória no momento da celebração que o jogo é quebrado que nós tomamos posse que nós recebemos nós reclamamos nós dizemos é nosso então vamos ver Isaías 61 levanta-te e resplandece porque é chegada a luz do Senhor e é nascida sobre ti a glória do Senhor aleluia aleluia então há aqui alguém nesta tarde que ainda tem um bocadinho de força após o tempo de louvor para dar um brado de júbilo e agradecer a Deus por seu favor e merecido sobre a nossa vida que nos dá todas as coisas amém aleluia